Música Bem-vindo ao BrasilianPodClass, bem-vindo ao BrasilianPodClass. Este podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 238, A Dinner Party, High Beginner Level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 238, Um Jantar, principiante de nível alto. Neste episódio, vamos aprender o nome de algumas ervas e condimentos e como traduzir a palavra taste para o português. No outro dia, a Dilma foi convidada para um jantar na casa da Lúcia. Agora Dilma está contando para o Antônio como foi o jantar. E aí, como é que foi o jantar na casa da Lúcia? Foi mais ou menos. Primeiro, ela serviu uma sopa que não tinha gosto de nada. É mesmo? É. Depois, como prato principal, serviu o frango com batata assada. Estava bom? Não, estava muito salgado. E qual foi a sobremesa? Foi uma torta de morango, mas estava com um gosto estranho. E você lhe disse o que achou do jantar? Não, não tive coragem. Na verdade, não me importei do jantar estar tão ruim. Valeu a intenção. Agora ouça o diálogo em português e inglês. E aí, como é que foi o jantar na casa da Lúcia? So, how did the dinner party at Lúcia's go? Foi mais ou menos. So, so. Primeiro, ela serviu uma sopa. First, she served some soup. Que não tinha gosto de nada. That was completely tasteless. É mesmo? Really? É. Yes. Depois, como prato principal. Then, as the main course. Serviu frango com batata assada. She served chicken with baked potatoes. Estava bom? Was it good? Não, estava muito salgado. No, it was too salty. E qual foi a sobremesa? And what was the dessert? Foi uma torta de morango, mas estava com um gosto estranho. It was a strawberry pie, but it had a strange taste. E você lhe disse o que achou do jantar? And did you tell her what you thought of her dinner? Não, não tive coragem. No, I didn't dare. Na verdade, não me importei do jantar estar tão ruim. In fact, I didn't mind how bad the dinner was. Valeu a intenção. It's the thought that counts. Now repeat after me. Agora repita depois de mim. E aí? Como é que foi o jantar? Na casa da Lúcia. Foi mais ou menos. Primeiro, ela serviu uma sopa. Que não tinha gosto de nada. É mesmo? Depois, como o prato principal, serviu o frango com batata assada. Estava bom? Não. Estava muito salgado. E qual foi a sobremesa? Foi uma torta de morango. Mas estava com um gosto estranho. E você lhe disse o que achou do jantar? Não. Não tive coragem. Não me importei do jantar estar tão ruim. Valeu a intenção. O manjericão. Herbs and spices. Ervas e condimentos. Anis. O anis. Bessel. O manjericão. Bay leaf. O louro. Caraway. O cominho. cardamom, o cardamomo, cayenne pepper, a pimenta de cayena, chili, a pimenta malagueta, chives, a cebolinha, cinnamon, a canela, cloves, o cravo, coriander, o coentro, cumin, o cominho, curry, o caril, fennel, a erva doce, garlic, o alho, ginger, o gengibre, lemon balm, a erva cidreira, lemongrass, o capim-limão, morgeron, a manjerona, mint, a menta, mustard, a mostarda, nutmeg, a noz-moscada, oregano, o orégano, parsley, a salsa, também conhecida como salsinha, pepper, a pimenta, peppermint, a hortelã, rosemary, o alecrim, saffron, o açafrão, sage, a sálvia, tarragon, o estragão, thyme, o tomilho, vanila, a baunilha. Translating to Portuguese, traduza para o português. Adoro salada de frango com caril. Lemon balm has a calming effect. A erva cidreira tem um efeito calmante. I'm going to bake some cinnamon buns. Vou fazer pão de canela for our picnic tomorrow para o nosso piquenique de amanhã. Cardamom is effective in improving digestion. O cardamomo é eficaz para melhorar a digestão. Quando faço o bife grelhado, I put a little rosemary and thyme on the steak. Coloco um pouco de alecrim e tomilho no bife. Eis aqui as diferentes maneiras de traduzir a palavra taste em português. O sabor é bom, mas muito doce. Mas muito doce. He has a taste for music. Ele aprecia a música. Can I have a taste of this wine? Posso provar este vinho? Would you like to taste my cake? Gostaria de provar o meu bolo? I tasted a little cinnamon in this cake. Senti um pouco de gosto de canela neste bolo. Ela tem péssimo gosto. Ela tem péssimo gosto. Que falta de gosto! Que falta de gosto! There is no accounting for taste. Gosto não se discute. He has a taste very similar to mine. Ele tem um gosto muito parecido com o meu. Depois de uma gripe forte... Depois de uma gripe forte... Perdi completamente o paladar. Aquela piada foi de mau gosto. Aquele quarto está amobiliado com muito bom gosto. Aquele quarto está amobiliado com muito bom gosto. O chá está amobiliado com muito bom gosto. O chão está amobiliado com muito bom gosto. Prove isto e me diga se está doce demais. Bem, isso é tudo para este episódio. Para mais informações sobre como aprender português, please visit our website at www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Pod Class is copyrighted 2010. Brazilian Pod Class is copyrighted 2010.